Citações Livro 10 Acusações contra a Igreja Moderna Paul Washer Página de número 35 Este é o maior problema É o Acrópole da fé cristã Disseram Martin Lloyd-Jones, Charles Spurgeon E qualquer outro mais que tem lido Romanos 3 Vocês percebem? Temos de apresentar isso às pessoas O grande problema É que Deus é verdadeiramente justo E todos os homens são verdadeiramente ímpios Para ser justo Deus tem de condenar o homem ímpio Mas Deus Tendo em vista sua própria glória E demonstrando um grande amor por nós Enviou seu Filho Que viveu nessa terra como um homem perfeito E depois Em harmonia com o plano eterno de Deus O Filho morreu naquela cruz no Calvário E naquela cruz Ele levou o nosso pecado E permanecendo ali como nosso substituto legal E assumindo a nossa culpa Se tornou maldição por nós Maldito todo aquele que não permanece Em todas as coisas escritas no livro da lei Para praticá-las Cristo nos redimiu da maldição Tornando-se maldição em nosso lugar Muitas pessoas têm uma visão pobre do Evangelho Que Cristo estava lá Pendurado na cruz Sofrendo as aflições impostas pelo Império Romano E o pai não teve a fortaleza moral De suportar o sofrimento de seu filho Então ele se retirou Não O pai se retirou Porque seu filho se tornou pecado Assim Quando pessoas leem Que o filho esteve no jardim E clamou Meu pai Se possível passe de mim este cálice Elas especulam Bem O que havia nesse cálice Ora Era a cruz dos romanos Era o açoite Eram os cravos Era todo aquele sofrimento Não quero ignorar o sofrimento físico de Cristo na cruz Mas o cálice Era o cálice de Deus A ira do pai que tinha de ser derramada sobre o filho Alguém tinha de morrer Levando a culpa do povo de Deus Abandonado pelo pai Por causa da sua justiça E esmagado sobre a ira de Deus Pois ao Senhor Agradou Moia